Sem Resenha Acústico Mulher Vem pra minha casa assim que puder Posso te ensinar o que não souber Assumo o controle, baby, oh yeah O bró tá na base, vai Sinta com vontade, vai Subida e descendo, vai Assim que tá bom demais Tá enlouquecendo, pai Tá enlouquecendo, pai Aperta o start, vai Fica até mais tarde, vai Ensina o talento, vai Está jogando demais Tá enlouquecendo, pai Tá enlouquecendo, pai, vai Não tem muito pra dizer Não pretendo me prolongar Sabe eu não jogo pra perder, baby Vê se não abusa Se eu te chamar pra jogar Você finge acreditar Só uma desculpa Se o vídeo alguém me travar Teve pifar, não é minha culpa Vem, toma uma água e se prepara Pro combate Que hoje tem fight Até o amanhecer Sem nós, eu e você, mulher Vem pra minha casa assim que puder Posso te ensinar o que não souber Assumo o controle, baby, oh yeah Aperta o start, vai Fica até mais tarde, vai Ensina o talento, vai Está jogando demais Tá enlouquecendo, pai Tá enlouquecendo, pai